A CIDADE NO BRASIL 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 Como desta portoeira Eu te escondo a comunidade No resto de uma heredade É a palavra que tu quer ser A chegada de Deus a mim Na minha alegre e vazia Como desta portoeira E Deus pode levantar No resto de uma heredade É a palavra que tu quer ser No céu No céu No céu No céu E a gente está chegando em cima É a palavra que tu quer ser A minha alma é que eu sigo Jovem esta vida Eu me escorre por um lugar Desde que vai noção A contar a vida Dizendo 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 Amém.